Meu nome é Mário, sou natural de Palmeira, sou do ramo supermercado, restaurante. Hoje nós atuamos com o mercado com lanchonete, restaurante já há mais de quatro anos. Temos também restaurante industrial que atendemos empresas aqui na cidade e estamos também em expansão. Estamos instalando aqui no mercado lotérica para dar mais comodidade aos nossos clientes e também temos projetos de instalar uma farmácia aqui dentro da loja. Hoje nós temos uma loja ampla, maior, competitiva e eu estou na administração da empresa e o futuro que a gente pretende é sempre estar inovando, melhorando para os nossos clientes e investindo aqui na cidade. E você que está nos assistindo, venha para Palmeira, com certeza você vai gostar, é uma cidade maravilhosa, tranquila, linda, um povo muito acolhedor. Venha para Palmeira, venha conhecer o supermercado franco, tenha certeza que você vai gostar.